Música Tem outro chico hoje que eu vou pegar um outro jogo pra ele saber Música 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 Três gols, três gols, três gols Música Música Nove a cinco, nove a cinco Cinco, eu fiz três Nove a cinco Música 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 Aplausos. 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 Aqui e aqui. Não, mas ele deu. Agora estou reclamando porque não deu um ponto aqui. Aplausos 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 Obrigado. 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 Só sem a partida. Obrigado. Obrigado. Acabado. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.